tá aqui só na tranquilidade agora é e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai mostrar o nosso queridinho apartamento aqui em balneário antes de qualquer coisa já vai deixando seu like se inscrevendo no canal estamos rumo a 70 mil inscritos antes de mostrar o apartamento a gente vai fazer o seguinte tudo isso daqui isso daqui isso daqui isso daqui é da proprietária do apartamento e hoje a gente vai voltar e devolver para ela então assim ó tem muitas coisas que a gente fazer hoje tá primeiro de tudo a gente vai ter que buscar uma mesa que a gente comprou colocar naquela naquele espaço ali a mesinha computador porque aqui ó onde que tá o computador tá aqui em cima dessa mesinha aqui ó quadrada de vidro o maior perigo dessa coisa que é barato você não tem paciência de esperar três dias para chegar mesmo aí você tá indo lá na outra cidade e é isso aí mesmo para quem não sabe quando funciona comprar alguma coisa quando não tem a pronta entrega é mandado né é encomendado então para lá não como no lugar que a gente comprou não tinha para entrega só ia chegar aqui daqui aos quatro dias e eu tô precisando da mesa para colocar aqui para a gente fazer nossas coisas né meu bem então é verdade coisa que a gente tem que fazer e buscar a mesa que tem que botar aqui devolver as coisas da proprietária fazer o tour com vocês aqui do nosso apartamento vou mostrar a vista que tem aqui né vocês já estão vendo a vista vista os apartamentos mas aqui para a esquerda aqui tem a praia entendeu aparecendo a tenente do mac é isso gente vamos nessa ó eu não saindo atrasado vamos tomar esse dia rutezinho aqui vou levar sua bolsa aqui tá levando o carregador e aí eu acho que não aqui ó tá aqui 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 gente mostrando para vocês com mais calma aqui aqui ó pauzinho né ali avenida brasil elevador de serviço elevador normal escada isso daqui eu não sei o que que é tem cara de ser um banheiro é isso aí aqui como eu falei uma garagem Zinha é aqui é um lugarzinho para lavar o pé quando vem da praia aí tu vem aqui lava o pé ali na torneirinha bagulho para botar as compras que a gente falou como nossa mudança e olha só o que que tem aqui meu velho toma ela uma ninja essa moto aí é chamada ninja acho que é porque ela dá uns golpes louco ela se defende a moto defende nada a ver né nada a ver esse aqui é o carro que a gente tá aqui a gente conseguiu uma vaga bem na frente ao cara botou a moto colado da audaciosa a bicha viu pegar a chave vizinha aqui calma que eu abro para você vida eu a para você hoje é que é normal tá eu faço aqui quatro dia não é só para o vídeo não né mãe Ah é e é né é e aí olha isso é muito bom gente chegamos aqui ó nesse galpãozão que gigante aqui ó horário de atendimento oito e meia às 11 e meia e das duas às seis em que horas a gente vai ver se dá certo é só pegar um negócio lá tudo bem é eu vim tirar uma mercadoria é é tá é que eu é que eu falei com o mar se eu acho ele falou que eu vim a partir das 11 e meia ele não falou o horário certo né daí eu vim tá então vamos esperar aqui tá obrigado tchau tchau meu bem quem foi que teve até de vinho mas vamos esperar né fazer o que já estamos aqui já não e eu me esperar aí vamos esperar meia hora por botar um papo em dia e eu não moro contigo fala Márcio Beleza é deixa eu te falar cara eu tô aqui na frente da de armar só que eu acho que pelo horário a galera não não vai conseguir liberar para mim a mesa aqui será que você consegue fazer alguma coisa para me ajudar não vou ter que esperar que meia hora que você vai espera seu bom e a esperada se danar pega o passo é que o papo é que o papo é que o papo é que o papo é essa é a mesa gente olha só bonitona essa mesa de qualidade essa mesa de qualidade a gente procurou na internet um lugar que tivesse móveis de escritório e deu certo essa daqui tudo bom vamos lá quem foi que não falou do hb20 que deve dar certo o hb20 acho que tá dando certo o hb20 quem foi que falou quem foi que nem acabei ó esse aqui meu irmão não conseguiu botar o valor aqui dentro do hb20 esqueça tudo ah meu Deus agora eu tô feliz como que não conseguiu fazer um negócio desse cara o senhorzinho muito gente boa muito obrigado carioca certeza deu certo hein nós é a mesma e aí ó aí ó corretor faz tudo aqui o eduardo tá ajudando nós agora pegar a mesa aí a mesa que tu achou e ela é metal aqui ó tá ligado ela é bonitona se fosse uma se fosse uma fininha não ia acabei não ia a minha conta entendeu segura aí meu deixou a mesma mesma Gaby vim que tarde isso é o que o cara é que eu queria não do outro porque não tá aí continua mais essa mesa aí ó e aí ó todos os A gente tem um dos criadores da mudança tá aí a mesa agora. A Duda tá dentro da mesa. Cuidado, cuidado, meu bem, cuidado. Esse elevador aqui, gente, se vocês me ajudam, ele dá um papo muito longo na hora que chega no andar, quer ver? Ó, ó. Meu Deus do céu, ele parece que vai acabar o mundo. O bota no chão primeiro. Aí, ó, o homem chegou, ele só com a mão, pô. aí 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 passou boa 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 como eu falei para vocês também as coisas que a gente da proprietária que a gente vai tirar o eduardo também vai ajudar o meu bem me ajuda aqui ó pega isso aqui leva lá esse paninho é nosso é agora isso aqui não é isso aqui também não é não ó oi eu sou bonita tem mais uma caixa aí essa caixa tá pesada gente tudo isso aqui é da proprietária são coisas que a gente já tem entendeu então a gente não vai sentir ter aqui porque o apartamento já é pequena gente continuar com as coisas da mulher aqui não vai ter espaço para guardar nada então não faz sentido a gente ter aí 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 o homem é bruto oi doido de abril de um botão elevado normal meu bem o homem é dono do prédio praticamente porque ele tem que custa né ó nós tá então para ele deixa eu ir pronto mas no outro amor que coisa gente já voltei no apartamento já deu tudo certo a gente foi lá deixamos as outras coisas com a proprietária inclusive a gente percebeu agora que esquecemos uma coisa de levar essa cadeira aqui ó lá depois a gente vai devolver mas enfim vamos ao que interessa vamos para o do nosso apartamento bagulho é o seguinte aqui a porta do nosso apartamento entrou essa é a visão entendeu essa é a visão essa é a visão gente então aqui ó temos a sala aqui ó a dúvida já colocou enquanto eu fui lá deixar as coisas eu tô ficando já colocou as coisas no lugar muito obrigado esse vai ser o meu cantinho da edição meu cantinho de tudo aqui tá lindo aqui gostei adorei tá aqui a mesa aqui ó ótima mesa aí aqui sofazinho mesinha de jantar a gente colocou aqui na varanda achando os gatos vai ficar ali aqui a gente pretende tirar esse bagulho daqui ó colocar um hackzão EA TV na parede uma TV maior que essa não vai ser essa talvez essa que ficou no segundo monitor mim é tirar isso daqui também vou aproveitar vou tirar esse aqui logo e essa é a sala a gente tem alguns algumas ideias que fazer né fazer um painel e tal tudo isso vocês vão acompanhar aqui então já vai se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos a gente pretende pintar o apartamento também fazer uma pintura e tudo isso a gente mesmo que vai fazer aqui é alguns prédios né e tal aqui a Avenida Brasil e a praia gente é aqui direto ó se vocês prestarem atenção lá no fundo dá para ver a praia e a gente tem um apartamento quadramar que é o chamado quadramar na esquina da praia que é na quadra do mar tá aqui o mar tá aqui atlântico e aqui é a quadra do mar muito bem então essa é nossa sala aqui também a gente vai mudar alguma coisa esse quadro aqui também a gente vai tirar talvez aqui também espelho Zão e aqui é o nosso quarto aqui é o nosso quarto aqui é o banheiro e aqui é cozinha vamos para cozinha já bem simples o básico e ontem veio um cara aqui colocar essa tela aqui que não tinha entendeu aqui a lavanderia já no caso né tem um tanque aqui que tá com essas sacolas e a máquina de lavar é eu tenho mais uma coisa que eu não esqueci de levar para a mulher essas coisinhas aqui é nossa lá de Londrina a gente tirou tudo das caixas entendeu que colocou no lugar não tá sempre sendo organizado aqui ainda tá gente porque a gente tá de mudança ainda a gente tá tendo de organizar as coisas a gente tá ficando até de madrugada ajeitando tudo não foi dormir três da manhã fui dormir umas três da manhã ajeitando as coisas esse aqui é o nosso banheiro gente banheirão box e tal tem alguns pano aqui bagunçado que a gente tá ajeitando tem um papel higiênico para limpar o bote né e aqui tem esse espelhão esse espelhão gostei chuveirozinho elétrico lá no piauí nós não sabia o que era isso aqui a gente sabe né aqui e agora aqui é o nosso quarto né nosso quarto tá aqui ligou a luz abre lá a janela abre janela economia economia obra é uma coisa quatro não tem ar-condicionado porque só tem um abandonado que é isso aqui né ar-condicionado aqui ó teoricamente é para gelar os dois ambientes né tá aqui nossa cama a gente já comprou também uma roupa de cama seis travesseiros ali né dorme confortável graças a deus vista aqui de novo oi o cara fumando ali oi ali meu irmão fumante ali o velho rapaz fumando é como a gente falou que a praia lá no final aqui também a gente pretende tirar essa tábua aqui botar em outro lugar colocar uma um aparador aqui sei lá o que alguma coisa não vem a gente vai botar um espelho maior também é não tem muita coisa que a gente vai fazer aqui ainda gente vocês podem acompanhar aí que a gente vai fazer vamos pintar vamos fazer várias coisas esse é o todo apartamento não tem muito segredo tá agora eu vou ajeitar configurar tudo aqui bonitinho no computador vamos acompanhar nos próximos vídeos gente que a gente vai mudar bastante coisa por aqui que vai ficar do jeitinho que a gente quer né mesmo jeito que a gente queria a gente deu uma olhada em outros apartamentos antes vários outros a gente foi olhar uns cinco apartamentos eu acho não sei só que tinha que aceitar os gatos a principal dificuldade que a gente encontrou foi de achar pessoas que aceitassem os gatos por incrível que pareça por isso aqui ó aqui ó passa o dia todo ensinamento não faz nada um gato desse né papadinho velho né e não me aceitaram não cala é isso principal dificuldade foi essa a gente conseguiu encontrar esse graças a Deus tinha outros melhores maiores mais chiques mais bonitos e tal mas a gente decidiu ficar com esse até por questão de localização muita coisa a gente pode fazer a pé a gente consegue ir para o mercado a pé a gente vai fazer tudo a pé aqui até no beco a gente consegue ir a pé a ele apareceu aí ó deixa o like se inscreve no canal tamo junto um beijo e até amanhã até amanhã nesse vídeo tem canal todo dia nesse canal tem vídeo todo dia então tamo junto se inscreve aí que é nóis valeu